Boas pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo meu. E hoje trago-vos aqui umas antenas, antenas da FR Sky. Antenas essas que normalmente são destinadas a fazer long-range com os nossos tronos ou com os nossos aviões. E então, o que é que acontece aqui neste momento e neste vídeo? Trago-vos aqui esta antena que tem esta fita azul, que são antenas identificadas para a utilização de receptores de 900 MHz. Ou então, terão aqui esta com fita amarela que está destinada a utilização de 868 MHz. Portanto, eu comprei este receptor que aqui está, esta coisinha pequenina que está aqui, de 900 MHz no site da Banggood, porque eles normalmente só têm esta opção em venda. Só de 900 MHz é que eles têm disponíveis no site deles. Então, vi-me-o obrigado a comprar a antena de 868 MHz, nomeadamente esta aqui, porque, como eu estou na Europa e na Europa utilizamos essas mesmas frequências, vi-me-o obrigado a comprar o receptor e a antena, posteriormente à compra do receptor. Ora, esta antena custou-me cerca de 5€, demorou cerca de 2 semanas, foi muito rápido até chegar, até foi bastante rápido, portanto não se perde muito tempo, para a utilização deste pequenino que está aqui, deste receptor pequenino que aqui está. Portanto, se nós queremos conjugar as características, as melhores características, do receptor com a antena, vocês na Europa deverão sempre procurar estas com a fita amarela, ok? Porque a outra é de 900 MHz e esta é de 868 MHz. Essa é a grande, grande diferença. Já vi vídeos em que foram utilizadas as duas antenas. Há comparativos das duas antenas e nas distâncias alcançadas por estas antenas, onde diverge muito, mas quando nós estamos a fazer, por exemplo, 20 ou 30 km, com certeza essas diferenças irão aumentar exponencialmente. Daí, comprar a antena e ficar descansado quando nós lançamos os nossos aviões, ficarmos assim, pelo menos, mais de consciência limpa e não sofremos um maior risco em que a antena seja a causa de perda de sinal para com o nosso avião ou com a nossa asa. Pronto, um vídeo curtinho, mas simplesmente para vos alertar, caso vocês utilizem longas distâncias na Europa, deverão sempre optar por estas antenas da fita amarela de 868 MHz, em conjunto com os receptores R9, R9 Lite e por aí fora. E pronto, basicamente é isto. Era só isto que eu vos queria trazer aqui, enquanto o foco vai brincando. Agradeço a visualização deste vídeo e uns bons voos a todos.